E aí Largada, 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 balendo Larga pela primeira posição, Lair Borges, pilote número 79 Larga pela primeira posição, Lair Borges, pilote número 79 Largando, largando, largando pela primeira posição Na segunda posição, John Williams, da curva da vitória, passando pela curva da vitória A sétima posição do Baby Na oitava posição, José Wilton Na roda posição, Rafael Diniz Pela décima posição, Gabriel Pela décima primeira, o Eliseu Ferreira E passando, fechando o piloteão no Rabo da Vaca O Felipe Augusto pela décima segunda posição No! 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 Perú do Pernambuco, o Pernambuco, pela Canta Bensão, fechando o pódio pela 5ª Pensão. Neste momento, o Miguel Machado, o Miguel Machado, fechando o pódio. Pela 5ª Pensão, passando com o Pedro aqui, a primeira volta. Vamos abrindo agora, 2 minutos e meio de prova, o Categorio desses 4 na pista. O Pernambuco fez uma boa largada, o Daniel Silva não fez uma boa largada no melhor 222, ficou na largada. E soma agora o pilotão do MX4, mas está bem atrás o piloto em melhor 222, tá? É um piloto retardatário. Você vai conferir a passagem dele aqui pelo Pedro Pernambuco, ó. O Categorio que tirou nas 822, que ficou na largada. O do outro lado, o segundo tempo que ele percebeu o Daniel Coates. O Daniel Coates, que tem aqui na primeira posição, com a morte número 79, o voto número 50. O John William, que vem para a segunda posição neste momento, caiu para a 6ª posição, John William. John William caiu para a 6ª posição. Bora longe, né, crentinho? Tem que chegar longe. Bora longe demais. Aí você vai conferindo. O trabalho dos pilotos da MX4, Jairo Bueno, crentinho, chegando por aqui. Piloto de 40 do norte. Já vamos abrindo, já vamos abrindo 4 minutos de prova. Caminhando aí para os 5 minutos de prova, a galera vai chegando na esquivancada. Ela aí embaixo, Zé Olíder. A volta mais rápida, no momento, é do piloto Eliseu Ferreira. Ele, que vem pela terceira posição neste momento, buscando a repartição da prova. O Eliseu Ferreira virá na casa de 1,7. O único piloto baixado em um índice. O único piloto virá na casa de 1,7. É o piloto Eliseu Ferreira virá na casa de 1,7. É uma volta mais rápida do momento. Aí você vai conferindo a disputa. Pilote número 27, número 75. O Felipe Augusto e o piloto Gabriel a disputa pela 10ª e 11ª posição. Quando vai acontecer na 2ª Copa, como o progresso de motogross? E a adrenalina, Val, como é que é? Aí você vai conferindo o MX4, passando os 5 minutos, abrindo 6 minutos de prova, Val. Aí vem o líder, o Norris, o Norris, o Norris. O Norris, esse é o líder em 2019, 2º e 3º colocados. O 4º, pela segunda posição, o Eliseu, pela terceira posição. O Eliseu Ferreira, 5º, ele é da Cidade Rio Verde, com 1,5 no sul. Com a moto de número 50, o vice-líder da prova, o Beto Farraco. Ele é... ...de policialmente, o Estado do Pará. Portanto, o Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul. E... ...Estado do Pará. Três Estados na disputa do pódio, aí na primeira, no primeiro lugar. É a categoria do MX4, vamos chegando agora. Restando um pouco mais de 8 minutos de prova. Lembrando que esta bateria é disputada em 15, 15, 15 minutos, mais de uma volta. Atenção, pilotos, categoria intermediária, é nacional, chamada para o parque fechado. Atenção, pilotos, categoria intermediária, é nacional, chamada para o parque fechado. O Eliseu recebe a pressão neste momento do Beto Farraco. O Eliseu, que é a terceira posição, vai receber a pressão do Beto Farraco. Neste momento, ele pega e disputa o N2 e a terceira posição. O piloto Eliseu, que vem de Rio Verde, Pato Grosso do Sul. Aí o piloto retagatário. O piloto Eliseu, que vem chegando, não vai embora. O piloto Silofense, ao Líder, número 79. Beto Farraco, número 50. Representa o estaco do Pará nesta prova, nesta categoria. Beto Farraco, número 80. Aí a paciente, número 11, que ocupa a penúltima posição, é o Baby. O Baby, com a mate, número 11, ocupa a penúltima posição neste momento. Tempiondo caindo lá embaixo, tempiná caindo lá embaixo. Aí você vai conferindo a passagem dos pilotos. Categoria, categoria MX4. Tem entrega espetacular na pista, você vai conferindo. Pelo time, número 800, 96, 87. José Wilton, pela oitava posição. Pela nova posição, Felipe Augusto, número 17. Acaba de completar mais uma volta aqui pelo table top. Os cinco primeiros buscando lugar ao pódio. Neste momento, número 79, o Lair Norte. Pela vice-liberança, o Eliseu, número 5. Pela terceira posição, Beto Farraco, número 50. Pela quarta posição, Miguel Machado, número 20. Pela quinta posição, João Ilha. João Ilha, tem entrega. Olha a disputa pela primeira posição. O Eliseu chegou no Alain Borges. Chega no Alain Borges, o Eliseu. Vem oferecendo aí uma disputa espetacular pela primeira posição. O Eliseu no Alain Borges, não existe diferença. Vamos abrindo. Restam cinco minutos e meio de trava. O Eliseu dando muito pra o Alain Borges. Piloto de número 79 pela primeira posição. Com diferença mínima. Para a segunda posição, Eliseu Pereira. Piloto de Rio Verde, Mato Grosso do Sul. Você vai conferindo comigo, Alain Borges, na curva da floresta. Primeiro e segundo colocados. O primeiro colocado vem de Amarra. Mota Azul, número 79. O segundo colocado vem de Kawasaki, Mato Verde. Com a moto de número 5, fazendo plana de recuperação. Vamos trabalho para o líder, Alain Borges. Você vai conferindo comigo, na curva da vitória. Tem retagatário pela frente. Tem retagatário pela frente. Libera, libera, libera. Aí o primeiro é ele. Ele colocou pelo motor, pelo menos o chefe de alto. Não tem diferença. Põe do lado, Eliseu. Põe do lado, Eliseu. Você vai conferindo o Alain Borges, o gigante. Segurando, fechando a corpita. Por todo lado. E o detalhe. O Eliseu vai cantando traçada. A todo momento e a cada curva. Tem todo o seu emprego. O Alain Borges a qualquer momento. Ele é prisão de essa primeira bateria. Emoções da Copa Novo Progresso de Motocross. Categoria MX4 na pista. Restando agora 4 minutos e meio. Caí os tentos. O quinto colocado neste momento é o John William. John William. Númeral 26 é o quinto colocado. O quarto colocado. O Miguel Machado. O terceiro colocado é o Beto Farrapo. Númeral 50. Quem parar no pódio, buscando lugar no pódio. O piloto, o Beto Farrapo. Pela segunda posição, o Eliseu Ferreira. Mato Grosso do Sul, o Rio Verde. E o líder da prova. Com diferença mínima. Ou melhor dizendo. Não existe. Não existe diferença. Está aí. O Eliseu assume. Assume a primeira posição. O Eliseu assumindo a primeira posição. O piloto do Mato Grosso do Sul. Pela segunda posição neste momento. Alain Borges. Ele que liderou 12 minutos de prova. Liderou 12 minutos. Detalhe. Os colocados. Olha. Só que tem um detalhe. Por que o Eliseu assumiu a liderança? Foi o único piloto a virar na casa de 1 e 5. A volta mais rápida desta categoria é a dele, do líder. O Eliseu Ferreira. Númeral 5. Piloto da cidade de Rio Verde. Foi o único piloto a virar na casa de 1 e 5. Portanto, fazendo a volta mais rápida. Fazendo uma boa largada. Assumiu a liderança da plana nos 4 minutos. Restando 4 minutos. Aí a passagem do piloto número 17. Aqui na 9ª posição, Felipe Augusto. Aí o número 5. Líder, líder. Segue o líder de Kavazaki. Com a moto número 222. Pela 10ª posição, Daniel Silva passou. Com a moto de 611, o Grave. Pela 11ª posição. Aí o piloto tira medalha. Vai buscar o trapaçagem. Olha lá e chega. Na ferradura. A esquerda. A direita do público. Na ferradura. O Eliseu leva a melhor. Saindo praticamente das curvas. Com a moto voando. Tocando levemente a roda traseira no chão, Eliseu. Vira na casa de 1 e 5, Eliseu. Restando um minuto e meio de prova. Restando um minuto e meio de prova. O líder é o número 5, o Eliseu. Segundo colocado. O Leio Borges. Que na cor pela primeira posição, fez o ranchão. Vai receber uma volta. Vai receber uma volta a qualquer momento, Eliseu. Restando um minuto de prova. Aí passa o piloto número 987, José Wilton. Abre uma vantagem importante. Os dois primeiros colocados. Vejam bem. Os únicos dois pilotos a virar. 1 e 5. É o primeiro e segundo colocado. O terceiro colocado. Recebe uma volta. Longe de casa, perto do título. O Eliseu. O Eliseu Ferreira. Longe de casa, perto do título aqui. Em Novo Progresso. Vai vencer a primeira. É o topo da segunda Copa Novo Progresso de Motocross. Já receberam, portanto, a placa de uma volta. O Eliseu. Aí vem ele. Trabalhando de fora. Espetacular. O Eliseu. Com o Amortuti. Númeral 5. É o líder. Pela segunda posição, Alain Borges. Númeral 79, Sinote. Pela terceira posição, Beto Farro. Númeral 50. Pela quarta posição, Miguel Machado. Númeral 20. Pela quinta posição, John Willian. Númeral 26. Pela sexta posição, Númeral 37. O José Iban de Souza. Pela sétima posição, Patrick Patrício. Pela oitava posição, José Wilton. A nona posição, Felipe Augusto. Númeral 17. A décima posição, Eduardo Baby. Númeral 11. Décima primeira posição, Daniel Silva. Vem pra Cuba na vitória, não perde mais. É campeão, é campeão, é campeão. Confira na vitória. Eliseu Guerreira é o campeão da categoria LX4. Vem do Mato Grosso do Sul, o guerreiro, toma ele a integração. Alain Borges, cruzamento de chegada. Ficicampeão Alain Borges, passa pela mesa de chegada. Vamos aguardando o terceiro colocado, Humberto, o papo, coloca o direito de 50. Ele veio pelo pão, passando pelo top, tentando o pádio. Humberto,